Olá motocas, nova moto elétrica chegando com tudo ao mercado nacional, nova W125 da Watts Mobilidade, uma empresa brasileira que está importando esse modelo, pretende inclusive até nacionalizar esse modelo montando lá em Manaus, por enquanto os caras estão com o protótipo sendo testado, uma moto bem bonita que chega aí para dar um sacode na EVS para disputar esse mercado das motos elétricas urbanas e a gente vai dar um confere nesse modelo a partir de agora, moto está bem bonita viu, isso aí não tem como negar, ela vem com as rodas de liga, suspensão invertida, temos aqui farol em LED com DRL, está bem moderninha a moto, tem até uma pequena bolha em cima do farol, você vê que a carenagem está bem desenhada, temos ali diversas entradas de ar, a moto está realmente muito harmônica, não é aquela caixa de tomate né, aquela caixa quadrada, pois é, seguimos aqui com a pedaleira que pode ser ajustada, pode colocar mais recuada, mais avançada de acordo com o seu gosto, mais atrás nós temos a balança simples e com o motorzinho na roda traseira, desenho da roda traseira muda também um pouquinho, temos um amplo suporte de placa, temos ainda um banco em peça única com leve desnível e suporte de fábrica para bauleto, uma moto já preparada para você colocar para trabalhar e coisa e tal, moto já homologada no DETRAN pode ser emplacada e você precisa ter carteira viu, não tem essa de que moto elétrica dá para rodar sem carteira não, pelo menos a ACC com as motos mais fracas você já é obrigado a ter, então uma moto que equivale a uma 125 carteira obrigatória, moto vem com a iluminação toda em LED, não poderia ser diferente, tem um painelzinho digital com as informações todas na tela, temos ainda carregador USB, importante, fundamental para a galera que vai rodar para o aplicativo, que vai rodar com GPS, são 3 modos de pilotagem no modo 1 a moto acelera até 40 km por hora, no modo 2 você já atinge 65 km por hora e o modo 3 o modo mais rápido, velocidade aí no máximo 95 km por hora, vai depender aí das condições da pista, do vento, peso do piloto, coisa e tal, lá no site da VATS mobilidade inclusive, eles prometem a moto chegando até 100 km por hora, mas aí vai depender o teste na pista realmente muda um pouquinho, quando a gente fala em autonomia, pois é bacana, são duas baterias removíveis, uma ou duas baterias você vai optar de acordo com a sua necessidade, bateria de lítio 72 volts e 35 amperes hora, então temos aí até 150 km de autonomia dependendo da velocidade, dependendo do peso que você for rodar, tempo de vida útil dessa bateria de até 2.500 ciclos, ela leva até 5 horas para ser carregada na primeira carga, ou 80% da bateria, então em 5 horas você já tem aí 80% da bateria carregada, o motor da moto é um motor de 3.000 watts, a moto pesa assim as baterias apenas 75 kg, é uma moto bem levinha, então você vai ter a facilidade de jogar a moto para um lado, jogar a moto para o outro, desviar de buraco, bacana, ponto positivo também para essa moto elétrica urbana, o freio é do tipo CBS, estilo scooter né, freio dianteiro só dianteiro, quando você aperta o manete esquerdo você tem o freio combinado, 70% na traseira 30% na dianteira, ficou devendo ABS, moto que suporta uma carga de até 200 kg, questão da aparência bacana viu, inclusive a Shinerai ela vai lançar uma moto ainda esse mês, muito parecida com essa moto, pode ser até que seja o mesmo fornecedor, aí as empresas vão brigar entre si né, questão de preço vai definir, questão de logística, maior quantidade de lojas, pós-venda e coisa e tal, mas a moto é muito semelhante pelo que eu já pude observar desse lançamento da Shinerai, então a gente vai estar de olho nessa nova moto elétrica da Shinerai também, pode ser que seja o mesmo fornecedor, não tenho certeza ainda mas a gente vai estar de olho. Quando a gente fala de valores galera, a moto com uma bateria ela tem previsão de preço sugerido de R$19.990, aí com autonomia de até 75 km, com as duas baterias R$24.990, aí são 150 km de autonomia, aí você quer mais autonomia, você quer um preço mais em conta, você vai definir. Então a partir de R$19.990 preço sugerido, a nova VATS W125 da VATS Mobilidade, moto que pretende ser montada lá em Manaus, aí deve dar aquela facilitada né, questão de desconto no IPI, moto pode ficar um pouco mais em conta. Moto a combustão ou moto elétrica seguro é fundamental, e para você que é inscrito do canal tem descontão na contratação do seu seguro, clica aqui embaixo no link da descrição e fala com o André, vai. Bom, acho que falei aqui dos principais detalhes da nova W125, moto elétrica da VATS que equivale a uma 125 cilindradas. Para a galera que não aguenta mais colocar gasolina na moto, vem aí mais uma opção, mais uma alternativa. E aí, briga boa com a EVS? Engraçado que no site da VATS, eles colocaram aqui que a moto vinha homologada no DETRAN, carregador USB, painel em LCB, farol em LED, suporta até 160 kg e pode ser utilizada na chuva. Olha só que bacana. Então os caras já deixaram bem explicado aqui no site da VATS que ela pode ser usada na chuva, então se molhar não vai parar. Mas aí a galera vai poder testar com mais calma, para saber do que a moto é capaz. Por enquanto as informações são essas. Nova moto elétrica chegando ao mercado brasileiro, moto que será vendida pela VATS Mobilidade Elétrica. Por aqui segue o jogo. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Quem curtiu, comenta, deixa a opinião. A gente se fala. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.